Aleluia! Shalom! Deus te abençoe, homem de Deus, mulher de Deus, que o Senhor renove as suas forças. Nosso Deus é bom, nosso Deus é Pai, nosso Deus é presente, Ele está aqui. Bem-vindos à abençoa do dia. Todos os dias a gente lê a Bíblia, a gente estuda um texto, ora em cima, coloca na nossa vida prática, como eu posso praticar essa palavra. Essa é a grande diferença. Jesus disse assim, aqueles que ouvem a minha palavra, mas não consideram, é como alguém que constrói uma casa sobre areia. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem tempestade, vem ventania e ó, está firme. Porque a questão não é só conhecer a palavra, tem que praticar a palavra. Quem quer praticar a palavra do Senhor, diga amém, em nome de Jesus. Vamos agora para o texto dessa semana. O Salmo 128. Toda semana nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando a Deus, um Salmo para aplicar a nossa vida. Salmo 128 fala justamente sobre a bênção de Deus, que vem sobre aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que estão na presença de Deus, que estão querendo realmente fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim, vou ler tudo, vou ler tudo. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a base. Qual é o resultado? Versículo 2. Você, como erado o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Fora as orações dessa semana. E agora, versículo 3. Chega agora a bênção à sua família. Quem crê que Deus tem bênção à sua família? Versículo 3. Sua esposa, no interior da sua casa, será com uma videira frutífera. Aqui, a mesma coisa. Se uma mulher estiver orando, está falando do marido. Seu marido, no interior da sua casa, será como frutífera, uma videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Que palavra. A Bíblia diz, se eu tiver duas características que eu estou aplicando na minha vida, praticando na minha vida. Temor a Deus, que é respeito, reverência, obediência. E andar nos caminhos de Deus, que é fazer a vontade dele, não insistir com a minha. Eu me desviar dos caminhos do Senhor. Não, eu estou no caminho da palavra de Deus. A Bíblia diz que agora vem uma bênção para a minha casa. Minha família, onde a esposa, onde o casamento ou o marido, o casamento será abençoado por Deus. E depois sobre os filhos. Agora, quando fala sobre o casamento, ele se refere à videira. Será como uma videira frutífera. Você sabe que a videira produz uvas. E uvas em Israel tem uma simbologia. Produz o vinho. Quando esmaga a uva, produz então o vinho. O vinho representa aliança. Quando Jesus quis confirmar a aliança com os doze e com a igreja, ele serviu a ceia do Senhor. E qual era o sinal da aliança? O vinho. Isso não apenas em Jesus, mas em tantos outros lugares da Bíblia, no Velho Testamento. Então, o que é que ele está dizendo assim? Seu casamento vai ter o sinal da aliança. O casamento vai ter o sinal da fidelidade. Que coisa tremenda. Como é importante um casal conhecer Deus. Como é importante o casal ter temor a Deus. É um desafio quando só um é cristão. Mas não devem desistir. Não podem parar de acreditar. Ou as esposas ou os maridos de que um dia o casamento vai se firmar debaixo dessa aliança com Deus em primeiro lugar. E a aliança um com o outro em segundo lugar. Então, se só um é salvo, pelo menos começou a aliança assim. Igual a cruz. Começou aqui a aliança. Daqui a pouco começa a aliança entre os dois. Começa a aliança que eu digo assim. Debaixo de um temor de Deus. A aliança já existe no casamento. Mas debaixo de um temor de Deus. Aonde com o temor de Deus, então vai haver fidelidade. Não vai agredir e ferir um ao outro. A Bíblia diz como é importante o marido e a esposa terem temor e andarem nos caminhos do Senhor. Porque dessa forma o casamento vai ser abençoado. Eu sei que tem muitos que sofreram algum divórcio. Sofreram alguma separação. Talvez faltou o temor de Deus nesse casamento. Talvez não havia ainda a palavra de Deus nessa família, nesse lar. Mas Deus sempre tem uma restituição. Deus sempre tem uma nova oportunidade. Mas tudo deve começar com o temor a Deus. Depois, os dois sendo tementes a Deus, a coisa vai multiplicar. Vai multiplicar de tal forma que a Bíblia diz que agora vai alcançar os filhos. Os filhos, a Bíblia diz, serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira também tem um significado em Israel. Para você poder tirar o fruto da oliveira também tem que o quê? Esmagar. Rapaz, não é mole não. Tem que esmagar a uva para tirar o vinho. Tem que esmagar a oliveira para tirar o azeite. É na prensa da oliveira que sai aquele azeite. E quantas vezes eu e você passamos por prensas? Quantas vezes eu e você passamos por coisas estreitas? A gente diz assim, está estreito irmão, está estreito. Quantas vezes? Mas eu quero dizer a você, se você está passando algum momento onde você sente que a coisa está como uma prensa, você está se sentindo esmagado, tratado, é porque Deus vai extrair o azeite. Deus vai extrair o fruto da vida. Algo de bom vai acontecer, não seja negativo. Não pense que algo ruim vai ser o final disso tudo. Glorifique a Deus, confie em Deus e siga firme com Jesus. Agora, voltando aqui à ideia da bênção aos filhos. A oliveira, quando ela é prensada, normalmente existem três prensas. A primeira prensa é aquele azeite extra virgem, é o mais puro, o azeite mais puro possível. Em Israel, o entendimento era que a primeira prensa era ofertada na casa de Deus. Aonde se usava para acender a menorá. A menorá era aquele candelabro enorme que tinha dentro do tabernáculo. E aí, a Bíblia diz que 24 horas, 7 dias na semana, aquele candelabro não podia apagar. Era a luz de Deus. Era um sinal de que a luz de Deus não se apagaria no meio do seu povo. A segunda prensa é a prensa que é usada para alimento. Que você conhece muito bem, gente. Usa azeite de oliva para tantas coisas. Significa o que? A provisão, o sustento. E a terceira prensa era usada para, por exemplo, fazer sabonetes. Ou então era usada para colocar sobre a pele. O povo vivia no deserto, muitas moscas, mosquitos. Ou então podiam até colocar sobre animais, para proteger o pelo do animal. De insetos. Aqui fala de quê? Dos cuidados de Deus. Da proteção de Deus. E a Bíblia diz que eu sendo temente, andando no caminho do Senhor, meus filhos vão produzir azeite. Em três níveis. Receba pela fé. Seus filhos sempre vão honrar a Deus, a primeira prensa. Sempre vão dar o melhor para Deus. Vão ser adoradores do Senhor. Dois. Seus filhos, segunda prensa, vão ter a provisão de Deus. Nunca vai faltar nada. Vai ter o alimento na mesa. Três. Terceira prensa. A proteção na pele. Para fazer produtos como sabonete. Aqui fala de proteção, de produtividade também. Então, os seus filhos serão produtores de vitórias, de bênçãos. Não vai faltar nada para eles. E eles vão ser protegidos. O óleo de Deus vai estar sobre cada um. Você crê nisso? Diga amém. Então, levante as mãos comigo. Diga, minha família é abençoada. Diga comigo, minha família é temente a Deus. Diga comigo outra vez. Minha família é temente a Deus. E ore e diga, Senhor, eu creio que no casamento vai ter aliança como o fruto da videira. Aliança firme na minha casa. Eu chamo a existência dos casamentos da minha família, dos meus filhos, o meu casamento. Os futuros casamentos. Eu profetizo. Haverá aliança firme com Deus. Meus filhos, eu oro e eu declaro sobre a descendência dos filhos. Os futuros filhos. Já profetiza desde agora. E você diz, eles serão ungidos. Meus filhos terão azeite. E eles vão honrar a Deus. Eles vão ter provisão diária. E vão ter muita produtividade na vida deles. E serão protegidos pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora estenda as suas mãos na minha direção. E eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo todos que são casados. Eu declaro agora o que o sangue de Jesus, como o fruto da videira, venha sobre o seu lar. Proteja o casamento dos seus pais, dos seus irmãos. Proteja o casamento dos seus filhos. Em nome de Jesus. E eu declaro agora sobre os filhos a unção de Deus, a proteção, o livramento. Pai, eu proclamo a presença do teu Espírito Santo sobre os filhos, as crianças. Em nome de Jesus, sobre os netos, guarda cada um deles. Nossa família é temente a Deus. Em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Declare bem forte. Minha família é temente a Deus. Diga de novo. Minha família é temente a Deus. Lindo, lindo, lindo a palavra de Deus. Te vejo amanhã, tá? Não se esqueça, clique agora. Rapidinho. Se inscreva nesse canal. Tira 10 segundos. Escreve um comentário. E dê um like. Cada um de vocês que está fazendo isso. Está ajudando a propagar essa oração para pessoas novas que precisam tanto de Deus. Me ajude a fazer essa obra. Te amo no amor de Jesus. Amanhã a gente está junto aqui outra vez. Beijos e bênçãos. Salve. Tchau. Tchau.